Rio Grande do Sul A dinâmica das trágicas inundações em 2024 As inundações no Rio Grande do Sul em 2024, consideradas como a maior catástrofe climática da história do estado, foram causadas por uma combinação de fatores, além das chuvas excepcionais. A geografia do Rio Grande do Sul, especialmente o relevo da região, desempenhou um papel importante na amplificação dos impactos das inundações. Diversas características geográficas contribuíram para a tragédia, bem como a sua topografia, com áreas de relevo montanhoso, planícies e depressões, áreas de encosta, planícies aluviais e grandes bacias hidrográficas. Mas antes de falar sobre estes fatores, veremos as principais características do estado. Rio Grande do Sul tem por limites o estado de Santa Catarina ao norte, Argentina ao oeste e Uruguai ao sul, além do Oceano Atlântico ao leste. Sua área total é de 281.730 km², sendo maior que o país vizinho Uruguai, que tem 176.215 quilômetros quadrados de área. A população do Rio Grande do Sul é de 10.882.965 habitantes, mais de três vezes maior que a população do Uruguai, que tem 3.444.263 habitantes. O estado é dividido em 497 municípios, sua capital é o município de Porto Alegre com 1.332.570 habitantes. O Rio Grande do Sul é o terceiro estado brasileiro com o maior número de municípios, atrás apenas de Minas Gerais e São Paulo. É o sexto estado mais populoso do Brasil. As cidades mais populosas são Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas, Pelotas e Santa Maria. O clima de Rio Grande do Sul é subtropical e a economia baseia-se na agricultura como soja, trigo, arroz e milho. Pecuária e indústria como, de couro e calçados, alimentícia, têxtil, madeireira, metalúrgica e química. Voltando agora ao assunto das inundações, vamos entender como ocorreu esta catástrofe. Intensas chuvas caíram sobre o estado do Rio Grande do Sul entre os dias 22 de abril e 6 de maio, um período de duas semanas. Tamanha foram as precipitações, que a chuva acumulada em cidades do Rio Grande do Sul neste período chegou a igualar toda a média de precipitação prevista para cinco meses. As chuvas foram resultado de uma combinação de fatores, entre eles uma massa de ar quente sobre a área central do país, que bloqueia a frente fria que está na região sul e faz com que a instabilidade fique sobre o estado, causando chuvas intensas e contínuas. Agora entendendo um pouco melhor a topografia do estado. Vemos que num estado predominantemente plano como é o Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha é o principal acidente geográfico, com altitudes moderadamente altas. Os primeiros serros, elevações de pouca altitude, com menos de 400 metros do nível do mar, começam a ser observados a nordeste de São Francisco de Assis. Essas elevações vão aumentando, atravessando o estado até a fronteira com o estado de Santa Catarina, chegando a até cerca de 1.300 metros de altitude. Nesta região da Serra está a cidade mais alta do Rio Grande do Sul, São José dos Ausentes com cerca de 1.200 metros de altitude. A região das Serras tem como principais e maiores cidades as quais são Caxias do Sul, Farroupilha, Gramado, Canela, Vacaria, Nova Petrópolis, Bento Gonçalves, dentre outras. No lado da Serra Gaúcha voltado para o norte e oeste do Rio Grande do Sul, está a região hidrográfica do Uruguai. A bacia é formada pelo Rio Uruguai, toda a água das chuvas desta região hidrográfica são escoadas para o Rio Uruguai, o qual deságua no estuário do Rio da Prata. Já no outro lado da Serra Gaúcha, voltado para sul e leste do Rio Grande do Sul, está a região hidrográfica Atlântico Sul, a qual é composta pela região hidrográfica da Bacia do Guaíba e pela região hidrográfica das Bacias Litorâneas. Toda a água das chuvas da região hidrográfica da Bacia do Guaíba são escoadas para o Lago Guaíba, o qual flui para a Lagoa dos Patos, para daí então as águas chegarem ao Oceano Atlântico. A região hidrográfica da Bacia do Guaíba é a região com maiores acidentes geográficos, região com muitos vales, depressões e declives acentuados. E foi nesta região onde se concentraram os maiores volumes de chuva no período mencionado, onde os estragos foram bem maiores, e o escoamento das águas desta região é muito rápido quando desce dos morros, porém quando as águas chegam no Lago Guaíba, o escoamento é muito lento, o que já é um outro problema. Os principais rios da Bacia do Guaíba são, Gravataí, Sinos, Caí, Taquari, Antas, Jacuí, Vacaçaí e Pardo. A chuva acumulada neste período de duas semanas no Rio Grande do Sul superou os 300 milímetros em muitas regiões do estado. Porém em algumas áreas como a Grande Porto Alegre, os vales, o total acumulado neste período superou os 400 milímetros e, já na Serra Gaúcha, choveu cerca de 700 milímetros neste período de duas semanas, entre 26 de abril e 6 de maio. As cidades que mais receberam chuvas neste período foram, Funtoura Xavier, foram 778 milímetros de chuva e está a uma altitude de cerca de 770 metros. Caxias do Sul, foram 694 milímetros de chuva e está a uma altitude de cerca de 760 metros. Bento Gonçalves, foram 675 milímetros de chuva e está a uma altitude de cerca de 700 metros. São Francisco de Paula, foram 576 milímetros de chuva e está a uma altitude de cerca de 890 metros. Três Coroas, foram 553 milímetros de chuva e está a uma altitude de cerca de 50 metros. Santa Maria, foram 544 milímetros de chuva e está a uma altitude de cerca de 130 metros. Teutônia, foram 511 milímetros de chuva e está a uma altitude de cerca de 70 metros. Porto Alegre, foram 368 milímetros de chuva e está a uma altitude média de 10 metros. Como se pode ver, os maiores volumes de chuva foram nas regiões mais altas do Rio Grande do Sul, mais precisamente na região hidrográfica da Bacia do Guaíba. Neste sistema de índice pluviométrico, cada milímetro equivale a um litro de água de chuva por metro quadrado, o que equivale a um milhão de litros por quilômetro ao quadrado. No caso em que a média na região hidrográfica da Bacia do Guaíba foi de aproximadamente 500 milímetros, são 500 milhões de litros por quilômetro quadrado no período mencionado. A região hidrográfica do Guaíba possui uma área de 84.763,54 quilômetros quadrados, correspondendo a 30% do território estadual, e 251 municípios, inseridos total ou parcialmente. Com esta área temos então um volume aproximado de 42.381.770.000.000 de litros de água somente nesta região no período de duas semanas. Sabemos que para cada litro de água a massa é de um quilograma. Neste caso então são 42.381.770.000 toneladas de água. É um volume gigantesco de água para a região em um curto período de tempo. O que agrava ainda mais, é que a maior parte dessas chuvas foram em regiões que variam entre 300 a 900 metros de altitude, e com muitos acidentes geográficos, com vales profundos, grandes áreas de encostas, morros e declividades significativamente acentuadas, onde toda essa água tem somente um ponto de escoamento antes de ir para o oceano. O Delta do Jacuí. Para se ter noção do tamanho do problema, vamos entender um pouco sobre energia potencial gravitacional. Ela pode ser calculada por meio de uma fórmula muito simples, determinada pelo produto entre as grandezas, massa, em quilograma, aceleração da gravidade, que é de 9,8 metros por segundo quadrado, e altura, em metros. Sendo o resultado em joule. Podemos ver então que quanto maior a massa que neste caso é a água, e maior a altura que neste caso é a altitude, maior será proporcionalmente a energia potencial gravitacional. Podemos perceber pela equação que é uma quantidade enorme de energia a ser transformada em energia cinética por causa da geografia acidentada da região. Energia que as hidrelétricas aproveitam para transformar em energia elétrica. Mas como neste caso o volume de água é muito grande em um pouco período de tempo, e a região é muito acidentada, não há barreira para conter tanta água, nem mesmo as hidrelétricas que já existem na região, não foram projetadas para conter um volume muito grande de águas como este. O resultado então infelizmente foi trágico. Como esta energia não pôde ser transformada em energia elétrica para realizar trabalho para o bem da sociedade, realiza agora um trabalho de destruição em massa. Estas águas desceram dos morros com grandes velocidades e muita energia, destruindo praticamente quase tudo pela frente, principalmente as localidades que estão nos vales, as margens dos rios, rios que não suportaram tanto o volume de águas, e seus níveis ultrapassaram 10 metros de altura além de suas margens, invadindo parte das cidades cidades ou até mesmo cidades inteiras, arrastando e destruindo casas, carros, estradas, pontes, árvores, praças, lavouras e ceifando vidas. Um verdadeiro cenário de guerra O Rio das Antas, um dos principais da Bacia do Guaíba, nasce no município de São José dos Águas ausentes, a uma altitude de 1260 metros. O Rio das Antas recebe as águas do Rio Carreiro e passa a se chamar Rio Taquari, o qual deságua no Rio Jacuí. Outros dois importantes rios, Rio Caí e Rio dos Sinos deságuam no delta do Jacuí, o qual deságua no Lago Guaíba, juntamente com o Rio Gravataí, em frente à capital Porto Alegre. O Jacuí contribui com 85% das águas formadoras do Lago Guaíba e é represado pelas barragens de Passo Real, Ernestina e Itaúba. A região hidrográfica do Guaíba tem essa denominação porque o Lago Guaíba recebe as águas de todos os rios e arroios que dela fazem parte. As enormes quantidades de águas que causaram grande destruição na região hidrográfica do Guaíba, agora causam outro problema na região litorânea. Como já vimos anteriormente, toda a água da região hidrográfica do Guaíba tem que passar pelo Lago Guaíba antes de chegar ao Oceano Atlântico. Juntando toda a água que desceram da serra com as que caíram na região litorânea, o nível do lago subiu assustadoramente. No dia 7 de maio, o Guaíba atingiu o seu ápice histórico, quando o seu nível chegou a 5 metros e 33 centímetros, inundando as regiões baixas em seu entorno, principalmente o centro de Porto Alegre, que está à margem esquerda do lago. Demais cidades, as quais estão próximas ao lago e que têm regiões próximas ao nível do lago, como Canoas, São Leopoldo, Eldorado do Sul, dentre outras, também foram atingidas. O nível dos rios que deságuam na lagoa consequentemente elevaram demasiadamente seus níveis. A estimativa é de que 242 mil domicílios foram afetados na região metropolitana de Porto Alegre. O Guaíba possui área de 496 quilômetros quadrados, comprimento máximo de 50 quilômetros, entre o delta do Jacuí e o exutório para a Laguna dos Patos. O grande problema é que o escoamento destas águas para o oceano é muito lento, fazendo com que a região fique alagada por um longo período. Estas águas ainda precisam percorrer um longo caminho até chegar ao oceano, depois de adentrar a Lagoa dos Patos, a qual tem um escoamento muito lento para o oceano. A Lagoa dos Patos é a maior laguna da América do Sul, com 265 quilômetros de comprimento, 60 quilômetros de largura, na sua cota máxima, 7 metros de profundidade, e uma superfície de 10.144 quilômetros quadrados. Segundo a Metsu Meteorologia, o volume de água descendo os quase 300 quilômetros entre o Guaíba e a parte sul da Lagoa dos Patos é descomunal, já que todos os rios que deságuam no corpo d'água tiveram enchente recorde. O escoamento da água para o mar, através da Lagoa dos Patos, pode ser dificultada dependendo da direção dos ventos, fatores importantes para vazão ou retenção. E para piorar ainda mais a situação, a saída da laguna para o mar também é estreita, tendo apenas 1,4 quilômetro, seguido do mole, estrutura que impede ondas pesadas de chegarem aos navios, que se estende por 4 quilômetros e termina em uma saída de 560 metros. A água, assim, fica mais tempo presa na Lagoa dos Patos, demorando para baixar. Além disso, o aumento no nível das marés, no Oceano Atlântico, impede que a água escoe a partir da lagoa. Cidades como Rio Grande e Pelotas estão próximas à saída da laguna para o mar. As prefeituras da região, como a de Pelotas, emitiram alertas por conta da expectativa de aumento do nível da Lagoa dos Patos e da Lagoa Mirim, mais ao sul, na pior das hipóteses, ambos os corpos de água podem acabar se unindo e formando uma lagoa só, no caso de inundação na região do Canal São Gonçalo. Como podemos ver, é uma série de fatores que contribuíram para tanto estrago no estado do Rio Grande do Sul, além da enorme quantidade de chuva. Enfrentar a tragédia das inundações no Rio Grande do Sul exige medidas imediatas de resgate, assistência às vítimas e reconstrução. Mas, para evitar que eventos como este se repitam, é fundamental investir em prevenção. Tais como, melhoria da infraestrutura urbana e planejamento urbano sustentável, elaboração de planos diretores que considerem os riscos de desastres naturais e promovam o desenvolvimento urbano ordenado. Implementação de sistemas de alerta de inundações precisos e eficientes, que garantam a comunicação clara e atempada à população, e muitas outras medidas a serem tomadas. Somente através de um esforço conjunto e abrangente, que envolva autoridades, sociedade civil e o setor privado, será possível construir um futuro mais resiliente e seguro para o Rio Grande do Sul e para todo o Brasil. A tragédia das inundações no Rio Grande do Sul é um alerta para os perigos das mudanças climáticas. As inundações de 2024 no Rio Grande do Sul causaram um impacto psicológico significativo na população afetada, que vai além das reações imediatas como medo, angústia, tristeza e frustração. Estresse pós-traumático, ansiedade e depressão, aumento da preocupação com o futuro, sensação de desesperança, perda de interesse em atividades prazerosas e alterações no sono e apetite podem ser frequentes, especialmente em quem perdeu bens, teve a rotina drasticamente alterada ou sofreu perdas pessoais. O processo de luto por perdas de entes queridos, casas ou animais de estimação podem ser complexo e doloroso, exigindo apoio psicológico especializado para lidar com a dor e reconstruir a vida. Dificuldades de aprendizagem Crianças e adolescentes podem apresentar dificuldades de concentração, problemas de aprendizagem e regressão no desenvolvimento devido ao trauma e à mudança na rotina escolar. São dores extremas em consequência desta grande tragédia, que só sabe a magnitude, quem a sobreviveu.